Bom dia, vambutada, bom dia, bom dia a todos que trabalham na terra, no mar e no ódio, vambutas vai para trás, vambutas vai para trás, vambutinhas, 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 já mandaram cá lá, já pede a buracarde, para o caso aqui de início, saíram vambutadas 528, vambutas, 528, vambutas, já vem de Japão, assim, tomaram de água fumacida do baiano, estamos aqui fora, vambutada, já é uma milha da feira canga, vambutas, 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 Saímos para o Terralado, desadora, agora cai o vento, o vento já deu quase no 2, mas vamos ter guerreira brasileira, história do Chirubinga, Águas Pernambucanas, Rondos do Tangeago Juliano, é uma da maior empresa do mundo, vamos lá, está cerrando, ele deve estar saindo do fio, Paulo, começou os tempos dos frios aqui na Maracá, vamos lá, inverno, para o Terral, dar uma friazinha, mas está de boa, o grupo muito parecido por um muito outro canal, vamos lá, 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 não me telefona, não me dá notícia, tô nesse labirinto, perdido sem saída, eu entreguei você, todo o meu amor e paixão, acreditei que você, me amava de coração, e me deixou perdido, no labirinto da solidão, você não liga mais pra mim, não me telefona, não me dá notícia, tô nesse labirinto, perdido sem saída, você não liga mais pra mim, não me telefona, não me dá notícia, tô nesse labirinto, perdido sem saída, tô nesse labirinto, perdido sem saída, você não liga mais pra mim, não me telefona, não me dá notícia, tô nesse labirinto, perdido sem saída, você não liga mais pra mim, não me telefona, não me dá notícia, tô nesse labirinto, perdido sem saída, eu entreguei a você, todo o meu amor e paixão, acreditei que você, me amava, não me dá notícia, tô nesse labirinto, perdido sem saída, você não liga mais pra mim, não me telefona, não me dá notícia, tô nesse labirinto, perdido sem saída, você não liga mais pra mim, não me telefona, não me dá notícia, tô nesse labirinto, perdido sem saída, eu entreguei a você, todo o meu amor e paixão, acreditei que você, me amava de coração, e me deixou perdido, no labirinto da solidão, você não liga mais pra mim, não me telefona, não me dá notícia, tô nesse labirinto, perdido sem saída, você não liga mais pra mim, não me telefona, não me dá notícia, tô nesse labirinto, perdido sem saída, tô nesse labirinto, perdido sem saída, perdido sem saída, você não liga mais pra mim, não me telefona, não me dá notícia, tô nesse labirinto, perdido sem saída, você não liga mais pra mim, não me telefona, não me dá notícia, tô nesse labirinto, perdido sem saída, eu entreguei a você, todo o meu amor e paixão, acreditei que você, me amava de coração, e me deixou perdido, no labirinto da solidão, você não liga mais pra mim, não me dá notícia, tô nesse labirinto, perdido sem saída, você não liga mais pra mim, não me telefona, não me dá notícia, tô nesse labirinto, perdido sem saída, eu entreguei a você, todo o meu amor e paixão, acreditei que você, me amava de coração, e me deixou perdido, no labirinto da solidão, você não liga mais pra mim, não me telefona, não me dá notícia, tô nesse labirinto, perdido sem saída, você não liga mais pra mim, não me telefona, não me dá notícia, tô nesse labirinto, perdido sem saída, 10 gatos nelores, 10 gatos nelores, tá de boa também que não botamos nenhum, mamão cara. Vão subindo cada vez mais, mamão, tá lá. Mais uma canga, mamão, dá até um gato nelores, mamão, dá até um charambu, um de um cofre. Mas tá de boa e um molucho, mamão, dá de boa também que não botamos nenhum, tamo subindo cada vez mais, mamão, cara. Procurando os gatos nelores. Já tem mais quatro cangas pra puxar, mamão, pra gente lá ir lá. É Pocor, mamão, vai aqui no norte. Mas aí é um charambu, né, um velho de novo, tá por uma. E só um gato nelores, mas tá de boa também que a gente não botou nada aqui, mamão, mesmo só buscar. Olha, mexe-formiga, chama-na-calanga. Mexe-formiga, mamão, já socorreu os vomutas, ali é para-vulpa, até trilha de trem, pé da noventa, chama-na-calanga-formiga. Estamos por aqui, espero que não vim mais para o sul, porriga, para a gente amarrar o bigode por aqui. Vamos para a próxima, vamos para a próxima. Mais uma, mais uma balança. Mais uma, mais uma balança. Tô nesse labirinto, perdido sem saída Eu entreguei a você todo o meu amor e paixão Acreditei que você me amava de coração E me deixou perdido no labirinto da solidão Você não liga mais pra mim, não me telefona, não me dá notícia Tô nesse labirinto, perdido sem saída Você não liga mais pra mim, não me telefona, não me dá notícia Tô nesse labirinto, perdido sem saída Tô nesse labirinto, perdido sem saída Você não liga mais pra mim, não me telefona, não me dá notícia Tô nesse labirinto, perdido sem saída Você não liga mais pra mim, não me telefona, não me dá notícia Tô nesse labirinto, perdido sem saída Eu entreguei a você todo o meu amor e paixão Acreditei que você me amava de coração E me deixou perdido no labirinto da solidão Você não liga mais pra mim, não me telefona, não me dá notícia Tô nesse labirinto, perdido sem saída Você não liga mais pra mim, não me telefona, não me dá notícia Tô nesse labirinto, perdido sem saída Eu entreguei a você todo o meu amor e paixão Acreditei que você me amava de coração E me deixou perdido Meu pensamento sempre encontrou você Com as que eu tentei, impossível te esquecer Você tá dentro de mim E sem teus beijos cheios de desejo A tua peito me dá de prazer O fogo quente todo me aquecendo Você tá dentro de mim Negocinha, danadinha, sapatinha, uma frutinha Lida minha, negocinha, danadinha, sapatinha, uma luquinha Lida minha, negocinha, danadinha, sapatinha, uma luquinha Meu pensamento sempre encontro a você Mas que eu tento é impossível te esquecer Você tá dentro de mim Sem teus beijos cheios de desejo A tua pele com vida de prazer O fogo quente todo me aquecendo Você tá dentro de mim E aí Música 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 Aí Mestre Formiga, e a equipe? E aí Renan? Tranquilo? Beleza, tá novo. Aí é Barabumba, trilha em trem. Aí o Mestre Formiga, já se ocorreu mamute. Ainda passaram mais, isso é para a gente dar no sol, para ver se caia de acelore. Aí é Barabumba dele e tudo bem. Sentei super, Renan? Renan se sentiu no mar, Sérgio. Ainda aí o povo vai para fora. Já estamos amarrando os bigode. A isca é cor de porco. É uma isca dura, olha. Aí a... O gado melhor demora a roer. Estamos largados, montamos largados. Já melou a nota, montado. Está de boa tamanho, então arredamos o colo. Agora vamos para a melhor hora. Primeira moda mamute. É de Saramu e o Arrumanzinho, monta. Cadê os quatro bolusos, monta? E os cabelões, o carro do Porto Mano, né? Manézinho alto, que eu tenho o nome de mamute. É assim, camarão que é com a cintura do baiano. Vamos ficar com carro, vamos ficar com carro, montada. A bandeira trepulando a imaginação. Vamos encostando, montada. Vamos e voltando com a graça de Deus. O apoio da tanta máquina motora de pé, da motopé do Domingo Felipe. É isso aí, montada. Mais um dia que termina de batalha de luta. A maior empresa do mundo com o Mumute. Antes que eu me esqueça, montada o salário especial para a Rony Danta. Chama aquela na Rony. Ontem está fazendo aniversário. Hoje, nunca. Mais uma primavera. Muita paz, saúde e bocado no posto, Rony. É, vem. Aqui a ilha que adora passar o efeito. Está para cá, Pernambuco. A ilha do Mumute e o dia da cintura. Não tem uma veladinha de nada, mano. Está de boa tamanho. Tem os gatelores e o sarangu. Não tomou. Está toda uma boa tarde, meu gato. E o Guarenda. Vamos ficando por aqui. Até a próxima Rony Dima. A Rony Danta está acima do primeiro. Vai ser tudo que será ele. Aqui a dança vai passar mais perto. A Maraca, Pernambuco. O Guarenda do Mumute e o dia da cintura. COMO! Firmandoui, muitos cantos verED. Como sixteen da cuevação? Tem, talvez. Tem. T بعødließlich. Apocalipse. Tem. Tem.